A gente veio fazer limpeza já aqui, ó. Já organizamos ali a mesa. Daqui a pouco entrar pra dentro. Pra lavar. A gente vai lavar aqui também. Deixar tudo limpinho, né? Como encontramos. Encontramos. Deixar tudo organizado. Tô aqui limpando a pia, ó. Olha, a gente veio fazer limpeza já aqui. Tá eu, Bi, com o padre Damião. Olha, com o padre ali. E Bi. Deixa eu tomar aqui um pouquinho da limpeza, né? Já eu não falo, quando dizia. De lá, a gente vai ver aqui a garagem aberta, né? Esse portão aberto. Aí ela vinha, me dá uma vinha. Aí eu vim, o padre Damião. A gente tá juntando as coisas. Tô com a de fogo ali no bicho, né? Os papéis, os plásticos. E eu tô limpando as coisas pra depois jogar água aqui. Aí, com a eternidade de organizar aqui fora. Aí, eu vou pra dele também. Porque eu não queria nem quem abrir essa casa. Mais um dono chegou aqui, né? Diz que abriu e a gente precisa ser algum bom pra pegar. Aí, realmente, a gente precisou. E ele passou também o tempo todinho aqui. Ele, ele, o pai dele. O irmão dele. Aí foi uma festa muito boa mesmo, graças a dele. Foi uma bênção. E o que importa é a felicidade dos nossos filhos, né? A gente vai pegar a vassoura pra guardar aqui. E a gente vai pegar a água pra tirar logo o lixo, né? Por isso, eles já estão lavando. A gente vai pegar o lixo aqui na piscina. A gente vai pegar o lixo aqui na piscina. Porque fica mais fácil, né? A gente vai pegar o lixo aqui na piscina. E aí, o lixo aqui na piscina. O lixo aqui na piscina. A gente vai pegar o lixo aqui na piscina. E aí, o lixo aqui na piscina. E aí, o lixo aqui na piscina. Tchau. Não. Uh, vai lá que eu vou nessa piscina. Eu tô aqui melhor, agora não. Vamos lá. A festa é boa, mas a sujeira do outro dia é complicado. Tá bom, viu? Olha, minha gente, já tô limpando aqui. Minha gente, agora eu penso numa casa bonita, né? Já limpei ali a pia, vou levar esses panos pra lavar. Olha que coisa linda. Aí eu vou arreinar a casa pra passar um paninho. Olha, que coisa linda. Tô filmando porque ele liberou, né? Olha, aqui os quartéis aqui, ó. Aqui a sala. Olha que coisa linda. Olha, minha gente, as portas tão fechadas, né? Abrir. Ó. Lindo é aquele espelho ali, se vir pra ler. Olha, aqui tem outro banheiro. Tudo bem organizado a casa dele, hein? De Clébis, olha. Que banheiro chique. Aqui ele aluga pra festa. Esse espaço aqui. Aí ele deu o presente a Eduarda. Pra vir fazer a festa dela aqui. Ele já é conhecido da gente. Vou abrir essa janela. Consigo não abrir, deixar fechada. É melhor, vou só passar um paninho. Esses quartos aqui não tem cama ainda. Ele falou que vai botar essa cama. Ó. Tem um colchão. Tem um ar-condicionado. Tem esse outro aqui. Olha. Que coisa linda. E esse daqui, minha gente, olha. Aqui é suíte. Olha. Tem um banheiro ali. Esse aqui é bonito, ó. Olha que coisa linda, né? Muito lindo mesmo. Muito organizado a casa dele. Eu vou terminar de varrer pra mim passar pano. Muito lindo. É muito lindo uma casa assim, ó. Os quartos ficam pra cá, né? A sala e a cozinha. Olha, minha gente. Vou mostrar pra vocês agora tudo limpinho. Olha. O banheiro. Olha que coisa linda. Esse aqui é o banheiro que tem aqui social. Aí saiu do banheiro tem esse espelho. Eu tô mostrando porque eu achei linda essa casa. Eu tinha vindo aqui quando tava construindo, né? Por isso que eu tô mostrando tudo, minha gente, a vocês. Olha a sala. Saiu do banheiro social. Tá na sala, né? Agora a gente vai acender a luz e vai apagar. A gente vai fechar a casa. Os quartos eu já mostrei e não vou mostrar mais. Olha, aqui tem esse espaço. Bom, e aqui já chega na cozinha. Bati meu braço ali. Olha, aqui tudo limpinho. Tem aqui o banheiro. É o banheiro feminino. E o banheiro masculino ali. Tá tudo limpinho, né? Vai rimar até ali, de baixo pé de jaca. Organizamos. O menino tá tirando a ressaca. Ficou tudo ok. Agora eu vou pra casa. O sol agora esquentou. Eu disse que ia tomar banho na piscina e não vou, não. O nosso terreno ficou bem pertinho, bem ali. E a raiz adobo em pertinho também, ó. Minha gente, voltando aqui com vocês, né? Depois que eu fiz a limpeza lá no campo da festa. Vou botar aqui com vocês já em casa. A gente aquece a carne, minha gente. Eu não vou a gente cozinhar ela. Não vou preparar ela hoje pra comer, né? Mas vou deixar ela pronta na geladeira já pra fazer, tá? Cozinhar, cozinhar, ou assar. Essa carne aqui, ela é bem boa de assar na brasa, né? Quero agradecer a todos vocês, minha gente, pelos comentários no vídeo do aniversário da minha filha. Que Deus abençoe vocês todos, tá certo? Os comentários lindos e maravilhosos. Desejando os parabéns pra ela e tudo de bom, né? Eu desejo um bem pra todos vocês. Tá certo? Ela não está aqui pra agradecer. Mas no outro vídeo que ela tiver em casa, eu for fazer, gravar, eu boto ela pra agradecer. Eu gravo ela também. Ela agora tá no Conselho, né? Que ela dorme na rainha, passa a semana na rainha pra ir pra escola. Aí só chega em casa, sexta-feira à noite, se Deus quiser. Aí eu agradeço a todos vocês. E a festa foi maravilhosa hoje. Até porque a gente, quando a gente, a gente que faz a festa, fica meio desorientada, né? Lá com o povo. Mas, graças a Deus, todo mundo gostou. Aí fiz a limpeza lá, deixei a casa toda acabadinha, toda limpinha. Do jeito que a gente controla. Vem, tia. Deixa eu desligar aqui esse arroz. Ih, então, vem cá, tia. Fala aí com o pessoal. Aqui mesmo, pra ficar aí. Tudo bem, pessoal? É, aí gostou da festa, é? Gostei. E tu gostou também da festa, né? Que eu tô vindo primeiro, não foi que é? Foi. Aí eu fiquei lá. Aí eu já dei uma organizada já à noite. Comecei a organizar a noite lá, né? Aí quando foi no outro dia, que terminava. Masbi, o pai do Damião, né? É. Deu tudo certo, ó. Deu tudo certo. A gente faz as coisas pros filhos, é muito bom. É muito bom, né, Jair? É, é. Os pais que não amam os filhos, minha gente, não amam ninguém, é? É. Essa carnaquinha, eu vou deixar preparada na geladeira, pra não passar na brasa, né? É. Eu vou fazer assim, nossa. Um pouquinho grossa, porque fica mais molinha. É. Se fica fazer filha, ela fica seca, né? Deu tudo certo. Passa na brasa. É. E o próximo vídeo, minha gente, vai ser o vídeo dos presentes. Certo? Deixar isso assim. Tá. Cada comentário lindo, meu vídeo. Pro aniversário, deve, da festa, né? Eu agradeço muito a todos. Eu vou temperar, minha gente, com sal, colorau e alho. Vou botar na geladeira, que eu acho que fica mais gostosa. E aí, tem até um rosto aqui, que já tá cortado. Eu tirei pra descongelar. Eu tirei pra descongelar, pra mim, a gente tá misturado. Tá querendo um pouquinho, é? É o mesmo... Mesmo essa aqui. Mesmo dessa, pra ficar na brasa, ó. Aí, ela já tá cortadinha. Essa aqui, ficou mais pequena. Os pedaços. Mas, ela é do mesmo jeito dessa outra, porque ela é mais pequena. Eu não sei o que mais, não. O que que é a parte desse? Não sei se é pequena, eu nem sei. Aqui eu vou lavar e temperar. Olha, minha gente, a carne aqui já tá temperada. Aí, eu guardo na geladeira assim. Eu temperei ela, minha gente, porque ela tava congelada, né? Ela não é fresquinha. Aí, eu acho melhor. Quando ela é fresca, eu só faço cortar e botar pra assar. Mas, quando ela já é congelada, eu gosto de temperar. Fica mais melhor. Aí, eu tô aqui preparando esse bife pra gente almoçar meu dia. Com tomate e cebola. Já fiz arroz. Macarrão. Vou escorrer o macarrão agora. Olha, minha gente, já terminei de aprontar nosso almoço. Almoço simples, né? Macarrão. Faço bem pouquinho, porque só eu, tia, do Ibi, né? O bife, minha assadinha, arroz, vinagrete, feijão. Esse feijão foi de ontem. E pepino. Eu boto separado da salada, porque a Vi não gosta de pepino. Aí, eu amo. Nós estamos no mundo. Como até assim, sem... Seja na hora do almoço, né? Aí, esse é nosso almoço de hoje, minha gente. E o dia tá assim, minha gente, olha. O dia tá assim hoje, né, tia? Era de chover. Era de chover. Oi? Tá enxuta. Tia, eu tô aqui na cadeira de balanço. Tô, na cadeira de balanço. Tava só cantando, né? Só cantando. Eu botei essas calças aqui pra enxugar. E foi? Porque se botasse na beira da calçada, molha, né, tia? Molha. A chua, ela também tá enxuta. Eu vou tirar logo. Senão, se der uma chuvinha, molha, né? Que molha. O que é que essas duas estão vendo, né? É? O que é que estão vendo, ó? Um pouco devia ser lá dentro. Desprezou eu. É. Diga, Lolo, já tô aqui, tô caindo. Desprezou eu, né? Deus o livre, tia. Olha o Duque. O Duque tá lá no pé da ladeira, tia. Tá. Olha o Meg. O Meg fica só escutando. Mas, minha, você tá só escutando, minha preta. Olha-se, olha-se, olha-se. Olha ele aqui. Já vem aqui. Olha o outro, né? Olha o Zumbi, não. Eita, eita, derrubar o Duque. Agora tá um frio, minha gente. Olha, toda vez que tá assim frio, ó. Manda ela se entope. Quem é? A posição de Lola. Não vamos, não. Deixa o povo quieto. Olha a boca, Lola. Olha a boca. É, o nato dela. Agora é feio, ó. E essa fica calada, tia. Fico só escutando as ruas desses polvos. Eu fico só escutando, Zóia. Mas, o ar desse polvo, Zóia. Mas, sim. Eu não tô latindo pra ninguém. E, Meg? E vai chover, minha gente, hein? Olha que rosa linda, né? Pois é, isso aí, minha gente. Vou encerrar aqui esse vídeo. E tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, minha gente. Um abraço pra todos vocês que estão acompanhando o canal. Que estão acompanhando a página. Que Deus abençoe a todos. E daqui eu tô vendo os patinhos tomando banho lá na lagoa, olha. Próxima câmara. Olha que coisa linda, hein? Olha, parece um no rabo, olha. Agora é linda, minha gente. Muito linda a natureza, né? Olha, olha que coisa linda. Tchau.